Chico, comprei uma Z400 2023 Zero, comprei no AliExpress um riser e a bolha transparente. O que você acha? 1,79... Ah, tá. 1,79 e 85 quilos. Webbert, eu acho que dá para você colocar uma capa de banco da GV Banks. Vai dar mais conforto, tá? Só me dá um pouco de medo esse riser, tá? Cuidado desses riser que você está comprando no AliExpress, tá? Esses alumínios CNC. Me dá medo, viu? Esses alumínios aí que você não sabe se é um alumínio de qualidade. Pode ser poroso demais. Sei lá que zorra é essa. A zorra partir, meu amigo. Sei lá, viu? Cuidado. A bolha transparente, tudo bem. Não tem problema. Mas muito cuidado quando você colocar um riser, tá? Porque quem nunca viu aí esses vídeos da galera com a EVS, da Volts. Quando partia o riser, aquele suporte do guidão, partia. O cara ficava sem... E aí, como é que faz? Você em alta velocidade numa moto dessa, 50 cavalos e um riser desse vai para o saco. Eu não confio não, tá? Nessas peças de AliExpress eu não confio não, cara. Esse tipo de material que tem que ter muita solidez, muita confiança no produto, eu não confio, tá? AliExpress eu não boto essa bosta não, viu, Webbert? Gente, não coloca riser, velho. Esse riser de AliExpress deve ser em CNC. Você tá doido, velho. Você não sabe que tipo de alumínio é esse. Se é um alumínio poroso... Não faz isso não, velho. Tá? Você vai colocar sua vida em risco pra... Não bota essa zorra não, tá? Não faz isso não. E eu não aconselho ninguém a colocar esses itens mais delicados. Por exemplo, item de segurança. Pô, guidão de AliExpress, riser. Essas coisas que fazem parte do conjunto da caixa de direção, onde você vai se colocar em risco. Não bota nada disso de AliExpress, gente. Vocês não sabem qual é a qualidade do alumínio. Vocês não sabem qual é a qualidade da liga que tá nessa zorra. Vocês vão colocar a vida de vocês em risco, tá? Quando se fala em acessórios mais simples, tipo uma bolha, umas coisas mais simples, beleza. Mas esse tipo de acessório eu não recomendo, tá? Não recomendo mesmo. Porque a gente tá falando de ciclística. A gente tá falando de segurança, tá bom? Não recomendo, tá, Webert? Tchau, 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 tchau.